Olá pessoal, conseguimos aqui pegar para mostrar para vocês o lagartixa doméstico, do gênero revidactilos, ele é um do menor réptico que temos, nativo da África, mas veio aqui no Brasil, para tentar não apertar ele muito, e quando a gente pegou ele abriu a boca dele, mas ela não é agressiva, ela não morde, ela causa muito pavor para algumas pessoas, mas ela não morde, ela é uma ótima caçadora de insetos, escorpião, barata, aranha, mosquitos, aparece muito em época chuvosa, e a respiração dela é totalmente pulmonar, tem uma coisa gente que é muito interessante das lagartixa, é que ela é muito adaptada, ela tem uma evolução assim, entre os répticos, muito adaptada, ela, cada íris possui uma lente, né, então ela é muito sensível à luz, e, calma aí, ela é muito sensível à luz, e ela tem uma visão 350 vezes a mais do que nós humanos, por isso que ela é noturna e sai para caçar à noite, tá? Olha os dedinhos dela, outra coisa, e ela possui alguns métodos de defesa, que é que ela muda de cor lentamente, tá? Ela vai mudar bem lentamente, para o esbranquiçado, o marrom claro ou o marrom escuro, aqui, olha, é uma corzinha bem mais, um cinzinho, ó, um marronzinho mais claro, né? E outra coisa adaptativa dela, é que ela perde o rabo, eu não queria que ela soltasse o rabo, mas vai crescer em breve, e aqui, ele continua se mexendo, então quando os seus predadores, que podem ser ave, cobra, né, os predadores vão ficar presos no rabo dela, vão ficar distraídos com o rabo dela, e vai esquecer enquanto ela dá o pé, mas em breve crescerá novamente. Ela possui algumas unhas ruins, não tem muitos dentes, olha a mãozinha dela, é, unhas que não dói também, não é um bicho que causa doença, então vale a pena ter um bichinho desse em casa para controlar todos os insetos indesejáveis. Agora ela ficou bem tranquila, ela se adaptou a minha mão, aí no início ela estava bem nervosa. Agora sobre a sua reprodução. O macho não tem o cuidado parental, só que tem uma curiosidade também, é que a fêmea, ela pode guardar os formatozoides para uma época que esteja mais fácil para ela ter os seus filhotes. Os ovinhos são bem moles, bem pegajosos, e eles deixam em fendas, um lugar bem escondido de predadores. Agora ele não faz xixi, na verdade ele faz cocô junto com urina, então a sua urina é um pouco sólida, e deixa alguns pontinhos brancos pela casa. Então é fácil de ver se tem lagartixa na sua casa ou não. Ele aparece mais em épocas chuvosas, como eu disse, né? Então podemos respeitar esse animal. Infelizmente ele perdeu o rabo, mas é uma coisa natural dela, que é coisa de defesa, logo cresce novamente, e não precisamos ter pânico da lagartixa. Muitas pessoas acabam dando vassourada, matando, colocando veneno até mesmo, porque tem medo que ela cause alguma doença, que ela morde, que ela vai te atacar. Mas gente, ela morre de medo dos humanos, morre de medo. Ela vê você e é uma velocidade para correr incrível. Então não precisa ter medo dela, ela é importantíssima para o ecossistema, para o controle de pragas, viu? Eu só tenho uma curiosidade dela, a lagartixa, que quando ela solta o rabo dela, ela leva algumas semanas para desenvolver novamente. Então ela ficará um pouco mais escondida, e ela vai voltar ao lugar onde ela perdeu o rabo, para comer o rabo, porque ela guarda nutrientes ali, então ela não vai desperdiçar, ela vai comer aquele rabo dela. Então a gente vai deixar ele certinho, preparar tudo. Eu fiz isso para trazer o conhecimento para vocês, tá? Mas ela não sente dor e nem nada, e é um método natural dela, de acontecer isso. Então vamos se despedir dela. Quanto mais educação ambiental a gente tiver, mais as pessoas vão começar a respeitar os animais, e a gente vai ter menos perdas, por isso que a gente faz esses vídeos. Olha lá, ela está bem mais linda e boa. Agora a gente vai soltar ela ali perto do rabo dela. Espero que vocês tenham gostado sobre o ensinamento da lagartixa doméstica, pois a gente sempre vê ela, mas a gente acaba sabendo muito pouco sobre ela. Agora vamos soltar ela no seu ambiente natural, e se vocês gostaram, qualquer coisa, pode deixar os comentários lá, e se inscreva, tá? Para que vocês fiquem de olho nos próximos vídeos. Vou deixar mais aqui, pessoal, que daí ela voltará mais a noite para comer. E aqui, olha, como ela está bem mais tranquila. Agora vamos tampar aqui, que ela fica em paz. Sacerdadinha. Obrigada.